Tem 10 processos 48.556.68.2011.08. Recurso administrativo interposto pela empresa Energiza Paraíba, distribuidora de energia SA, em face do alto de infração 01.101.02.2009, lavrado pela Agência de Regulação do Estado da Paraíba, que aplicou a penalidade de multa em decorrência da transgressão em 15 conjuntos de unidades consumidoras dos limites dos indicadores DEC e FEC relativos ao ano de 2008. O diretor relator, o doutor André Peptoni, informa que há pedido de sustentação oral. Mediante o alto de infração nº 101.02.2009, lavrado em 5 de maio daquele ano, a Agência de Regulação do Estado da Paraíba, a RPB, aplicou a Energiza Paraíba, multa no valor de R$ 1.488.267,93. A penalidade foi aplicada em razão da transgressão das metas de continuidade do serviço público de distribuição de energia elétrica, fixada para o ano de 2008, nos seus aspectos de DEC e FEC, e observou-se infração em 15 conjuntos da área de concessão da distribuidora. Inconformada, a Energiza protocolou, em 18 de maio de 2009, recurso administrativo contra o alto de infração, o qual foi mantido pelo diretor executivo de fiscalização da RPB, em sede de juízo e reconsideração, e, ao fim, pela diretoria colegiada da Agência Estadual da Paraíba. Ainda resignada, a recorrente, em 17 de junho de 2011, interpôs recurso administrativo contra a decisão da diretoria colegiada da RPB. Após o trâmite interno, no qual se pretendeu verificar a tempestividade do recurso, a RPB remeteu os autos do processo para apreciação superior desta agência reguladora. No âmbito da ANEL, o processo foi originalmente distribuído à relatoria do diretor Julião Coelho, que, todavia, declarou-se suspeito para o julgamento do processo. Dessa maneira, em 23 de fevereiro de 2012, fui sorteado como relator da matéria. Em estado a se manifestar, a SFE, mediante a nota técnica nº 28, de 29 de fevereiro, apresentou análise técnica e a Procuradoria-Geral da Agência, por meio do parecer 309, de junho de 2012, realizou análise jurídica do processo. É o relatório. A ostentação oral será feita pelo Dr. Luiz Felipe Freire, representante da Energiza Paraíba. Ligar o microfone, por favor. Senhores conselheiros, bom dia. Como muito bem relatado pelo conselheiro, relator, a Energiza Paraíba foi multada em aproximadamente 1,5 milhão por transgressões de indicadores de continuidade em 15 de suas 49 centrais elétricas no estado da Paraíba, isso no ano de 2008. A agência conveniada, no entanto, ao aplicar essa penalidade, não observou a necessidade de dedução dos valores já pagos com relação à violação aos indicadores individuais FIC e DIC, no valor total de quase 500 mil reais, que deve ser realizada por força do artigo 22 da Resolução Anel, número 24 de 2000. Além disso, a agência conveniada não observou também a situação de emergência vivida pelo estado da Paraíba no primeiro trimestre de 2008, onde foram verificadas várias chuvas naquele ano, o que afetou o desempenho dos conjuntos elétricos. E até mesmo o governador Castro Cunha Lima editou um decreto declarando situação de emergência e essas duas questões não foram consideradas na fixação da multa, ou seja, a questão da dedução do valor já pago a título de FIC e DIC e também da situação de emergência vivida no primeiro trimestre no estado da Paraíba no ano de 2008. Essas são as duas considerações que a Energiza faz com relação a esse recurso. Lembrando que a SFE, em nota, opinou pelo afastamento das multas. Então, acaso essas multas não sejam afastadas, a Energiza pede que essas duas questões sejam consideradas por vossas excelências. Muito obrigado. Passa a leitura de voto, mas ponderam que o que foi colocado da tribuna, que pese seja importante, mas a solução do feito não passa por esses argumentos. Ao contrário do que é argumentado pela recorrente, a diretoria da Agência de Regulação da Paraíba constitui instância competente para julgamento de recursos interpostos contra autos de infração lavrados por aquela agência estadual. Dessa maneira, agiu de forma precisa a RPB ao considerar a petição apresentada pela recorrente em 17 de junho de 2011 como recurso administrativo direcionado à ANEL. Nada obstante, a RPB equivocou-se ao concluir que o recurso seria intempestivo, haja vista que, protocolado após o descêndio da publicação da decisão recorrida no Diário Oficial, é que, compulsado dos autos, verifica-se que a recorrente foi intimada via Diário Oficial do Estado da Paraíba em 2 de junho de 2011, sendo que apenas em 15 de junho de 2011 a recorrente foi notificada pessoalmente da decisão por meio do ofício 228 exarado pela RPB. Encontra-se pacificado nessa diretoria colegiada o entendimento de que, no âmbito dos processos administrativos punitivos, a intimação do interessado para a ciência de decisão ou a efetivação de diligências deve ser realizada, via de regra, por meio que assegure a certeza da ciência do interessado, sendo a publicação em Diário Oficial execução a ser utilizada nos casos indicados em lei. Nesse mesmo sentido, já se manifestou a Procuradoria-Geral da ANEL por meio do parecer 114 de 9 de março de 2011. Portanto, o prazo de 10 dias para a interposição de recurso contra a decisão do colegiado da RPB somente começou a contar no dia seguinte a intimação pessoal feita em 15 de junho de 2011. Como a petição recursal foi apresentada já em 17 de junho de 2011, deve-se considerá-la como tempestiva. Entretanto, observa-se que a recorrente na petição laconicamente limita-se a requerer que o presente recurso seja encaminhado à diretoria da ANEL para a devida apreciação e não apresenta qualquer fundamento para o seu pedido de reexame. Ocorre que, nos termos do artigo 60 da lei 9784 de 99, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, dispõe que o recurso interpõe-se por meio de requerimento no qual o recorrente deverá expor os fundamentos do pedido de reexame, podendo juntar os documentos que julgar conveniente. Então é importante que a lei deixa claro os fundamentos do pedido de reexame têm que constar no pleito. Dessa maneira, uma vez que não observado pela recorrente o requisito material da motivação recursal, não se pode conhecer do recurso, com efeito, a recorrente é uma concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica e encontra-se devidamente assistida nos autos por advogados, sendo, portanto, exigível que maneje seu recurso nos moldes expressamente impostos na lei, fundamentando suas pretensões. Dito isso, a gente passa a análise também do recurso para ver se cabe a autotutela. Nada obstante, nos expressos termos do parágrafo 2º do artigo 63 da lei 9784-99, o não conhecimento do recurso não impede a administração de rever de ofício o ato ilegal, desde que não ocorrida a preclusão administrativa. No caso dos autos, verifica-se que, por meio do auto de infração citado, a recorrente foi penalizada pela RPB em razão de transgressão dos indicadores de continuidade de DEC e FEC no ano de 2008 em 15 de seus conjuntos. Ocorre que a SFE, por meio da nota técnica 28 de 2012, informou que a recorrente celebrou um TAC, o TAC de número 11 em 2009, mediante o qual foram pactuados metas, na verdade, limites anuais para os indicadores de DEC e FEC para os anos de 2008 e 2009. A área técnica noticiou ainda que a fiscalização do cumprimento dos limites pactuados no TAC foi, inclusive, realizada e, tendo sido constatada a transgressão dos limites pactuados, resultou na emissão do certificado de descumprimento do TAC, o certificado de número 11 de 2009. Destacando-se que a SFE indicou que os grupos de consumidores objetos do TAC, para o qual já foi, inclusive, emitido o termo de descumprimento e aqueles objetos do alto de fração hora em exame são os mesmos e é abrangido o mesmo período o ano de 2008. Ou seja, o ano de 2008 para os 15 conjuntos em que foi penalizada a distribuidora é o mesmo ano e os mesmos com 15 conjuntos em que se estabeleceu o TAC, ou seja, os dois são objetos do mesmo universo. Assim, a área técnica manifestou-se no sentido de que, havendo sido formalizado o TAC, não poderia existir fiscalização paralela das mesmas metas e, portanto, recomendou a desconstituição do alto de infração lavrado pela agência estadual. Nesse mesmo sentido, se manifestou a Procuradoria-Geral da ANEL por meio do parecer 309 de 2012. Logo, senhores diretores, diante dos fatos apresentados, deve-se efetivamente cancelar de ofício o alto de infração, haja vista que sua manutenção implicará em ausência de observância das condições pactuadas no Termo de Compromisso de Ajuste e Conduta do TAC 11-2009 e ainda poderá representar dupla punição pelo mesmo fato, ou seja, caracterizado bis em idem, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido, com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48-500-00-5668-2011-08, voto por não conhecer do recurso administrativo interposto pela energia distribuidora de energia em face do alto de infração em tela, lavrado pela RPB, haja vista a ausência de motivação repulsal e, por anular de ofício o alto de infração da RPB, haja vista o vício de legalidade identificado, ou seja, pelo fato de ter um TAC e já adianto que o TAC não foi cumprido, já foi celebrado o termo de descumprimento do TAC, no TAC a distribuidora se propôs a efetivar um investimento, como não fez, ela será penalizada porque terá que fazer esse mesmo investimento agora numa proporção maior, e isso também está em análise aqui com o processo já constituído, é o voto. Ok, em discussão? Bom, foi emitido o tal do termo de descumprimento do TAC, mas ainda não teve consequência não, porque aí tem uma penalização, né? É, eu acho que ela pode recorrer desse termo de descumprimento do TAC, e certamente tem um percentual, se não, se pergunta ao subprocurador geral, o Marcelo, se não cumpre o TAC é 20% que tem que investir a maior? É 20% em cima daquilo que foi proposto no TAC. Exato. Que não guarda consonante com o valor da multa, no mínimo tem que ser aquele valor podendo ser um valor maior. Não é nem investir, né? Se não cumprir o TAC, retoma na condição de multa crescido de 20%. Ok, em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator, de decidir por não conhecer a cura administrativa que o posto pela Regisa para a IBA e o distribuidor de energia em fase do alto de infração. Lavrado pela Agência de Regulação do Estado da Paraíba haja vista ausência de motivação recursal. E ao lado de ofício o alto de infração haja vista o vício de legalidade identificada. da paraíba que o que o Obrigado.